Equipe Mega Trrrr Legend Vinicius Oliveira Vinicius Oliveira Maicon Araújo Ebeia Goiás Bora Piranhas Uma parceria de grande sucesso Vem viveu ainda 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 Brota aqui em Paris Pra sentar no meninão Vou querer muito te comer Nessa posição Brota aqui em Paris Pra sentar no meninão Vou querer muito te comer Nessa posição Ei 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 Ezain For Sound E você estava esperando, chegou E você estava esperando, chegou